Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui então com a nossa épica atualização e também com a nossa DLC, Carnivorous Pack, em relação a atualização, só para adiantar para vocês já rapidamente ele só modificou aqui para a gente conseguir tirar fotos mais legaizinhas na hora que a gente for liberar os dinossauros aí tu pode tirar um ângulo mais legal, eu até vou liberar daqui a pouco para vocês verem além da atualização, que eu vou revelar para vocês mais para frente alguns detalhezinhos eu também vou mostrar somente o Herrerasauro, aí no próximo vídeo eu vou deixar separado o Acro e também vou deixar separado o nosso Proceratossauros, que também já está aqui certinho, tudo 100%, todo ele 100% eu já coloquei aqui também, como vocês podem ver, alguns competidores para os nossos dinossauros então, sem mais delongas, já vou começar aqui com os nossos dinossaurinhos, o Herrera e o Proceratossauro vamos lá então, o Herrerasauro, liberar aqui a skin padrão dele, está completamente em ordem pessoal então, caso alguém quiser saber qual é a skin, qual você mais gostou, é só vocês contarem ali porque ela está exatamente em ordem, beleza? Eu também vou liberar em ordem para vocês temos aí a skin padrão então do Herrerasauro, totalmente verde, com um detalhezinho amarelo, uma listrinha se esse aqui tivesse uma coloração vermelha, ele seria igual ao jogo da Telltale infelizmente a Telltale que faliu, que é o jogo do Jurassic Park The Game olha que legal, nem na Steam tem mais esse jogo, infelizmente já vamos começar com ele atacando então, Galimimos, vamos ver se vai ter alguma diferença de ataque hum, não, basicamente foi muito similar a animação do Velociraptor, na verdade eu diria até que igual já vamos olhar então, opa, pera aí que eu acho que tem um problema ah, eu sabia galera, eu vi que tinha um problema aqui enfim, vamos liberar agora em ordem já o Herrerasauro de skin número 2 e depois em subsequências olha que bonito essa aqui já é um branco meio que com os detalhezinhos acinzentados, claro mas é bem bonito de fato muito linda vamos ver o próximo já também esse aqui já tem um detalhe mais, hum, eu diria que marrom avermelhado e um amarelo também dessas três, a que eu mais curti, galera, foi essa verde mesmo essa verde padrão pelo menos dessas três ainda tem mais alguns que a gente tem que liberar deixa eu ver aqui, que eu acho que a gente liberou já o quarto ou a quarto skin essa aqui eu já curti mais, galera você sabe que eu sou meio fanboy do azul caraca, essa aqui ficou muito bonita muito linda mesmo e agora, por fim, eu vou liberar o último Herrerasauro ai não, ainda tem mais duas, desculpa ainda tem mais duas eu achei que só tinha mais uma ainda mais duas essa aqui, porque a gente pode ver eu não curti tanto o que vocês acharam, galera lembre-se aí de deixar nos comentários as skins que vocês mais gostaram de todos os dinossauros, claro não só do Herrera vamos ver agora a última skin saindo finalmente olha, essa aqui já é mais totalmente preta pra quem gosta aí de skins mais simples essa aqui, acredito que você tenha gostado bem bonita ela não é feia, de fato ela é bem linda pretão, escurão e agora vamos ver o status do nosso dinossauro vamos lá ele tem aqui, basicamente 65 de ataque e 18 de defesa e ele também suporta até, deixa eu dar uma olhada aqui se eu não me engano é aqui é aqui ele suporta até 5 Herrerasauros e 22 dinossauros ao redor muito legal deixa eu dar um comparativo aqui com o nosso Velociraptor o Velociraptor tem 60 e 16 diferente do nosso aqui Herrera e tem, né, como eu já mostrei pra vocês 65 e 18 então ele é um pouco mais forte em ataque que o Velo porém em relação a defesa ele é mais fraco deixa eu dar uma olhada olha, ele é mais forte caraca, ele é mais forte que o Herrera olha, o Herrera é mais forte que o Velociraptor, galera olha que interessante e aqui vamos ver já ele se atacando claro que eles não se toleram então eles vão se atacar provavelmente até a morte não pelo que deu pra ver ali da animação eles meio que ih, galera o Herrera só morreu em combate a gente nem viu a gente infelizmente perdeu o combate aqui do Herrera mas não tem problema à medida que a gente vai liberando outros dinossauros eles vão aqui o Herrera é maior até que o Velociraptor caraca eles vão aqui mostrando pra gente como é que combatem e olha o tamanho, velho na verdade eu não sei se é maior mas é que o Herrera é mais mais grosso sei lá aqui ó quase começou uma briga mas eles se separaram não rolou mas aqui a gente já vai ter uma batalha, galera vamos lá o Velociraptor já em prontidão de fato o Herrera parece um pouco maior ó, deu umas mordidas ó, o Velociraptor dá uns chutes enquanto o Herrera, pelo que parece ele apenas dá umas tapinhas galera, e umas mordidas vamos ver ele sendo devorado agora devorado aí pelo nosso querido Velociraptor ok vem aqui, eu quero ver eles atacando agora um Coritosauro ou um Parasauro beleza vamos dar uma olhada aqui a mais vamos ver mais por cima aqui se a gente encontra mais batalhas será olha ele comendo ali, galera olha que interessante ele usa a mão, galera olha que legal aqui ele não está usando mas eu vi ele usando olha aí, ó nossa, a animação dele comendo é muito legal muito legalzinho diferente, ó diferente pontos para Frontier vamos ver aqui eles atacando não posso perder aqui já vamos ter uma animação vamos lá olha ele chegando olha ele chegando e pulou em cima montou ele monta em cima do Coritosauro, galera olha que legal muito divertido ele de fato vai em cima ali fica um pouquinho e depois sai bem legal pronto, então basicamente a gente viu quase toda a animação a gente já viu ele atacando aqui um dinossauro de médio porte a gente já viu ele morrendo a gente já viu ele se alimentando a gente só não viu a única coisa que falta agora é o combate dele em si só para a gente ver mais ou menos como é que funciona falando em combate já iniciou aqui vamos lá olha, ele dá uns ataques ali com a mão de fato é uma animação diferente ele dá umas mordidas de lado também olha ali, ó dá uns tapinhas na cara mas de fato é diferente mesmo só que a gente perdeu perdeu o herreira não vai ser devorado completamente coitado já era devorado agora precisamos de mais um herreira aqui aqui temos a animação dele tomando água mas não tem muita diferença pelo que dá para ver até na verdade eu acho que é uma animação diferente mesmo olha tu viu que ele balança a cabeça também mas não é nada demais assim nada surpreendente mas é bem interessante de fato agora o Velociraptor já está se aproximando acho que vai ter um combate aqui combate então nosso herreira está com 86 e o Velociraptor 65 pode ser que agora finalmente a gente vai ver o herreira finalizando 27 e 61 47 e 27 será mordeu e eliminou e vamos ver a finalização do herreira vamos lá e e caraca ele pega de lado e elimina completamente muito da hora bom pessoal a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido não se esqueça de deixar o seu like e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos dinossauros que eu vou trazer ainda hoje para vocês beleza então fiquem ligados eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de comentar qual skin do herreira vocês gostaram e também sobre qual dinossauro dessa atualização vocês curtiram mais agora sobre o modo câmera da atualização que eu tinha falado no início do vídeo que eu quase esqueci quase 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 esqueci a gente tem aqui então o modo de captura que funciona da seguinte maneira você apertar ESC vai em modo captura e aí você pode aproximar aqui do seu dinossauro e você pode escolher também aqui qual tipo de fotografia você irá querer também o filtro tem vários filtros aqui deixar as diretrizes ou não que é basicamente mais para tu se guiar também tem como deixar pausado lento ou normal é basicamente isso então não teve nenhuma outra coisa grandiosa na atualização free mas foi mais em relação mesmo a DLC então aguardem o próximo episódio e o próximo dinossauro foi e o próximo e o próximo Tchau.